Outro Caio, pressão total. O adversário sentiu demais. Precisam aproveitar esse momento. E eles perdem a bola. Hum, a entrada pareceu falta, hein? Mas o professor deu a lei da vantagem, Thiago. Ele decidiu cruzar para trás. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. E o jogo não flui. Outro lateral. Vai fazer um arremesso ali na frente. Boa chegada da zaga. Bola enfiada aqui. Categoria. Impedimento marcado. O jogador vai ao desespero. Era uma grande chance. Jogou lá no segundo pau. Cruzamento mal feito. Ninguém chega nela. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Bateu para o gol. Ficou na frente da bola. Que herói. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Desarmou com categoria. Sem falta. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Pegou a bola de volta. Chegou na marcação. Que bola enfiada. Olha o gol pintando. Gol! Não perde a conta por aí, hein? Um, dois, três. É o terceiro dele no jogo. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Brigou pela bola. A bola foi bem cruzada e ele tirou o perigo. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Olha o que ele está aprontando. O juiz mandou seguir. Pode cruzar. Valeu a pena a pressão. Bola roubada. Aff, tocou errado demais. No pé do adversário. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Vai pintar ataque perigoso. Ah, perderam a bola. Bom passe por cima. Dá para avançar bastante ali pelo lado. Tem espaço. E a bola fica com a defesa. O cruzamento não deu em nada. E a bola sai pela lateral após o desarme. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Paduim. É muito passe e nenhuma objetividade. Perderam a bola. Aí ele mostrou visão de jogo no passe por cima. Leu bem o adversário e fez o corte. Dribble fantástico. Aí estava ligado no lance pelo corte. Sem falta. O jogo segue. Passe bem interceptado. Ele vai para cima. Nossa, que perigo. E se o juiz resolve apitar? Mais dois minutos é o que indica o quarto árbitro. A torcida ainda quer o pênalti. Tiago, eles não se conformam. Nossa, o passe saiu bem errado. Deu a bola de presente. Apita o árbitro. 3 a 0 é o placar final do primeiro tempo. Que passeio no primeiro tempo. Que baita. 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 Vamos para os 45 minutos finais, porque a regra manda, o placar parece definitivo. O passe não chegou ao destino, bom corte. Que interceptação, ótima leitura de jogo. Ramos. Jansen. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. O passe é bom, ele recebe a bola enfiada. Rebateu o goleiro. Ele está fazendo chance perigosa. O chute não passa pela zaga. Gol, 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 gol! Gol de centroavante. Só teve o trabalho de tocar para as redes. Jansen. Boa proteção da bola ali. Você olha o placar e olha só, o time favorito está perdendo. Mas o azarão está mostrando que tem bom futebol. E que nem sempre o favorito vence, Thiago. Que isso fique bem claro. Álvares. A bola se perde em lateral. Ele está demais nos passes hoje. Está acertando tudo. Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade. Impedimento marcado. Foi embora pela linha de lado. Mais um arremesso lateral vem aí. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Faltou capricho no passe. Faltou capricho no passe. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Zagueirão chegou e disse aqui não. Faltou capricho. Perderam a bola. Af, ficou errado demais. No pé do adversário. Está bem nos passos hoje. Está acertando tudo. Tem espaço para cruzar. Bom cruzamento para trás. E o goleiro defendeu. E o goleiro defendeu. Agora ele foi bem. Pode servir para dar mais confiança para ele. As chances continuam aparecendo. E o ataque está super à vontade na partida. Já conseguiram construir um placar folgado. E tem tudo para ampliar essa vantagem. Vem chuveirinho na área. Bom desarme ali no lado do campo. O assistente está confirmando a saída da bola. E o lateral. Passe bem interceptado. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Olha lá e a caixa. Gol. Agora a marcação da defesa falhou totalmente nesse lance. Ele não teve trabalho nenhum. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Abriu o jogo na lateral. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. O time vai rodando a bola. Valorizando a posse. Pode ir bola para a área. Desarmou o adversário no lado do campo. O juizão deixou o jogo correr porque teve vantagem. E acertou, Thiago. O time continuou com a bola. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Que roubada de bola, hein? Que isso! Carrinho duríssimo é para vermelho. Quinteiro. Aí perdeu a bola para o adversário. 40 minutos jogados. Faltam 5. E aí pecou no time. Entrou em impedimento. Jansen. Opa! O time é o outro, viu? Colocou a bola onde queria. A torcida prendeu a respiração, mas deu tudo certo dentro da área. Vamos ter mais dois minutos de jogo. Quinteiro. Álvares. Que enfiada. Grande visão de jogo. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. E aí o com o o Álvares. E aí o Tchau, tchau.